Jurei que a cada passo que eu der é você que sem me perder Eu sei, meu sonho tá forte mas a lei da vida é que diz quem fica Jurei que a cada passo que eu der é você que sem me perder Eu sei, yeah, yeah Onde é que mora a sua lucidez misturando o ego e o desejo não importa não Na estrada da vida eu já peguei o trem das onze Entende o medo é só revolta A luz que eu trago pra sua alma é uma questão de ser Não é produto de mercado eu fiz por merecer me deixa ser seu mar Submejei teu coração tu lembra como é bom tu lembra Místicos desejos imploro são meus medos eu não Vou reconhecer os defeitos sinalizar segredos Falta muito pra tu me ter na mão esse amor não explica Eu só odeio a religião Jurei que a cada passo que eu der é você que sem me perder Eu sei, meu sonho tá forte mas a lei da vida é que diz quem fica Que eu jurei que a cada passo que eu der é você que sem me perder Eu sei, yeah Eu tive que fazer que nem Odin eu me matei numa forca Mas foi aí que eu tirei de mim a força, a força Eu tive que fazer que nem Odin eu me matei numa forca Mas foi aí que eu tirei de mim a força, a força Meu nome é só um nome escrito numa cédula Meu corpo é só matéria, bactéria e célula Eu sou só uma poeira em meio a névoa Que o vento deixa subir depois leva a regular Não é que eu seja uma pessoa incrédula Mas se a fé nos eleva já tem um tempo que a minha não me leva lá Malévola, a vida pode ser cruel E as mãos que fazem mal também nos trazem mel Tira o véu e para de tirar selfie O problema é selfie, ninguém quer your help Somos egoístas de olho nos title belts Mas nem todos nasceram pra ser Michael Phelps Quem sou eu afinal, ilusão total? Ou será que esse eu é só uma construção social? Ou que na real não existe eu, só nós Deve ser por isso que SOS também escreve sóis Conhe a incidência da semântica ou Uma súplica oculta, solitário ou solidário? Sol e árido é o deserto das paixões Que nos afaga e nos insulta Eu falei, não me deram corda, me deram uma corda Eu disse que precisava de rope, não de rope Me poupe no fundo do poço Ou uso ela pra escalar até o topo Ou enrolo no pescoço Eu tive que fazer que nem Odin Eu me matei numa forca Mas foi aí que eu tirei de mim A força, a força Eu tive que fazer que nem Odin Eu me matei numa forca Mas foi aí que eu tirei de mim A força, a força A força